Você está cansado de ficar sozinho, sem amigos, na hora de jogar o Free Fire? É, vocês vão ver, eu tô aí jogando sozinho, mano, nunca é legal jogar sozinho, é legal jogar squad com a galera e tudo mais. Mas fique tranquilo, porque eu tenho uma solução. Sim, aí no topo da descrição tem um link para o Amino Jovens, o Amino do Free Fire. Mano, é muito irado essa comunidade, até porque o Free Fire é um jogo de celular, né? Então super combina, se você tá no seu celular, é só deixar na descrição e clicar, que você já pode entrar nessa comunidade aqui, cria sua conta, né? O Amino, se você ainda não tem... Mano, tem 110 pessoas online, neste exato momento que estamos aqui nos falando. E como eu já vou mostrar mais uma vez aqui como funciona o grupo no Amino. Então vamos supor aqui, se eu clicar na galera, eu posso ver o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, tem 37 pessoas no chat, tem 4 no chat de áudio e vídeo, tem 3 pessoas jogando quizzes, tem 19 jogando enquetes e por aí vai, mano. E olha aí como que funciona. Aqui na comunidade do Free Fire, assim como de vários outros jogos, eu já mostrei de Far Cry, já mostrei de Fortnite, já mostrei de tudo aqui. Tem várias paradinhas maneiras, então tem os chats públicos, que o pessoal fica batendo papo, tem o Parcerias, que é pra galera que produz conteúdo, tem aonde divulgar. Tem... Cadê? Eu tenho outras coisas. Mas eu gosto da página que tem a princípio... Ah, pasta compartilhada eu sempre adoro, porque tem wallpapers. Então você quer um wallpaper novo pro seu celular? Deixa eu virar pro canto, que o celular tá... Tem, por exemplo, wallpaper. Então você clicou aqui, tum, wallpaper pro seu celular, oficial. Olha que irado. Tem gips, tem memes, jovem. Olha isso aqui, ó. Quando você morre, aí você fica assim, ó, comendo uma pipoca, vendo outras pessoas jogar. Tem muita coisa maneira, é mais uma comunidade do Amina, é de graça. Então você pode arrumar novos amigos, arrumar um squad no chat. Você pode responder quizzes, você pode ter wallpaper novo. Olha, matéria falando sobre hackers, ó. Quatro tipos de hackers, sobre jogadores, como ganhar reputação. Olha o tanto de coisa irada que tem aqui, tá ligado? Então se você tá jogando sozinho ainda, é culpa sua, mané. Porque tem como conseguir muita gente pra jogar com você, pra te carregar o seu squad. Link tá aí no topo da descrição. E muito obrigado mais uma vez, Amino, por essa parceria incrível. Agora fiquem com o vídeo, que ele tá topíssimo. Então vambora. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de fogo grátis. Ou Free Fire, como você preferir chamar. Espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Se você gostar, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu comentário e tudo mais. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Lembrando, todo dia tem Zoguinhos, tem playlist aí no canal de Free Fire, tem playlist de Fortnite, tem playlist de Rainbow Six, que tá voltando. Então assim, aqui, mano, a bala come, solta, entendeu? Então se você gosta aí de joguinhos, de tiro, de diversão, de contração, de alegria e de homens bonitos, esse é o seu lugar, tá bom? É assim que eu tô falando, né, velho? Na moral, isso é muito games, pessoal. Isso, deixa a pessoa... Entendeu? Ó, louquinha. Vambora, então. Nós estamos aqui na tela de Lousin. Eu sei que pra vocês a tela está preta, mas não se preocupem porque aparece. Você vê essa cena, vamos analisar essa cena. Tem um cara nadando com um drone e uma gaivota. A gaivota tá correndo do cara nadando ou do drone? Fica essa pergunta aí pra vocês responderem hoje na perguntinha do dia do Patife. Nossa, Patife, todo dia tem pergunta? Não. Ok, tem mil ali perto. Mil é o lugar que o pessoal fala pra pular, né? Mil é o lugar que o pessoal fala, olha, pule mil, que mil é legal, mil é bacana, mil é maneiro, mil é divertido. Vamos pra mil, velho. Já pulei aqui, já dei aquela surfada. Olha isso, aí é a skin, eu falei da skin, falei da skin, falei da skin. Estou de cowgirl. Garota cowboy. É isso? É tipo isso que fala, né? Não sei. Já vira aqui, já desce e vambora. Cowgirl. Hey, cowgirl. Tamo, tamo gata. Fala tu. Fala tu se não tamo gata. Fala tu se não tamo lindinha demais, mané. Tamo gata demais. Olha aí a caseira. A caseira pra já começar daquele jeito, velho. Uma cowgirl. Mira, mira, mira. Aquele ali já tá morto. Aquele ali, ele não teve tempo nem de nascer, velho, que ele já começou dead. Eu vou até manter a K por enquanto, porque essa é a fita, tá ligado? A gente tá de acazona, velho. A K, velho, aqui é Soviet Union. Essa é a parada, tá ligado? Eu não vou nem trocar de arma, porque eu tô de discard também. Então, eu vou colocar aqui essa boquinha na AK. Essa partida aqui, acho que vai ser uma partidinha de AK, hein, mano? Vamos trocar. Vamos pegar a cara aqui agora, ó. Ó, beleza, mano. Tamo de car. Jogar alguma treta faraway pra comprar. A gente vai comprar com a cara. Deixa eu... Ih, tem esse capa 3 me esperando aqui. Aí, eu vi muita vantagem. Aí, o jogo entregou. Vambora. Aqui tem esse cupidinho. Sim, tem uma taraminha. A gente não quer nada. A gente só quer colocar essa coronha na nossa caseira. Mano, olha aqui. Que engraçado, né? Nesse exato momento aí, mil que o pessoal fala pra eu cair. Tô levando tiro. Fui alvejado, mano. Aí, alvejou mal, né, campeão? Como é que tu quer alvejar alguém sem saber alvejar, velho? Aí é complicado, né, amigo? Aí você se colocou numa situação que fica difícil de defender. Inclusive, eu acho que você acertou o meu colete. Não acertou, não. Tá bom. Tem um capacitinho 2 ali. Tem outro coletinho por aqui. Bom, vamos lá embaixo. Acho que de longe eu vi uma mochilova. Eu quero a mochila. Tava lá embaixo. Qual foi a impressão minha? Aqui tem um medkit, que já é interessantíssimo de levar. Mochilinha pode ser a pequena mesmo, tá bom? Pega munição de AR. Tô de SKS. SKS é topíssimo. Mas essa aqui, essa partida eu vou de car, mano. A gente vai fazer uma killzinha de car, show. Pegar esse kitzinho de primeiros socorros. E eu tenho muita impressão de ter visto uma mochila nível alto. Mas talvez seja realmente só a impressão mesmo. Talvez eu não tenha visto é nada. Mano, já morreu uma galera. Já 20 pessoas já morreram. O servidor já está vazio. Agora a gente só tem que terminar de lootear. Realmente, mano, se eu achar um coletinho bom. Eu preciso só de um coletinho bom, velho. Essa é a real, tá ligado? Um coletinho. E vamos para as fights. Tá tranquilo. Aqui, ó. Isso aqui que eu vi, ó. Falei para vocês? 3, moleque. Mochila 3. Mochila 3. Quando eu falo para vocês que o bagulho é louco, eu falo, mano. O bagulho é louco, tiozão. Tem que levar em consideração quando o Pati fala que o bagulho é louco mesmo, não é doido? Vamos lá, dá aquela voltinha aqui por baixo. Saltou, fatiou. Ninguém por aqui. Tamo tranqs. Opa, tem uma coroinha. Tem uma coroinha. A coroinha é nível 3. A gente vai pegar, né? Tá maluco que eu vou deixar passar uma dessa? Olha aí. O lootzão. O lootzão velho tranqs. É, mano. Está limpo mil. Está limpo mil de loot. Está limpo mil de inimigos. Tem pequenos detalhes ainda para lootear, mas acho que de maneira geral estamos bem. Estamos bem. Poderia ter um coletinho melhor, um coletinho azulzinho? Ia ficar felizão? Ia. Mas já que não tem, a gente só vai embora mesmo. E let's go, né, my friends? Cara, eu acho que o melhor caminho... Deixa eu só confirmar. Coloca aqui para correr na direção certa. Então, dessa vez é para o outro lado, né, mano? É a primeira vez que eu não vou por aquela saída. Eu vou por essa saída aqui de mil porque eu acho que o bagulho é mais seguro. A gente está querendo ou não um pouco mais centralizado, certo? São quatro medkits. Esse cinco de vida eu vou segurar. Eu não vou rodar um medkit por causa de cinco de vida. Normalmente, isso poderia me salvar numa treta que eu começasse apanhando. Mas eu honestamente, eu acho que eu vou... Eu vou ficar de boa, mano. Essa é a parada, tá ligado? Dá para já puxar aquela carazinha. Show! Sabe que a carazinha é uma arma que você puxa quando você está se sentindo confiante, né? Puxar a carazinha é sinal de que eu estou sem medo de morrer. Cara, tem uma cuspida no meu monitor. Eu pensei muito que era um cara. Na real. Eu me selei todinho. Aí, mandei o meme do Biel, hein, pessoal? Aí, quem entendeu isso aí, eu vou até ficar chateado. Mano, estamos, então, sem traço do círculo. Opa, isso aqui... Ah, então. Aí, aqui é interessante. Cinco de vida eu vou curar com o cogumelinho. Por quê? Porque tu come isso aqui, ele manda, acho que logo cem. O vermelhinho... Ah, não é cinquenta, vermelhinho. Putz, aí é triste. Mas, cinquenta de vida aí recuperando. Já recuperamos cinco. Vai ficar quarenta e cinco ainda no estoque de healing. E a gente pode pegar aqui pelo meio, ficar de cara. Eu acho que, inclusive, eu vou andar de AK, mano. Cara, aquilo ali é uma árvore ou é um player? É uma árvore, né? Uma árvore, mano. Ó o bico daquela árvore ali, tiozão. Paraca, parece muito um player, tiozão. Ah, porque não é uma árvore, não. É uma bandeira. Talvez tenha até um player pendurado ali. Jamais saberemos, não é mesmo? Bom, como eu falei, vou manter a AK, porque eu já mandei o desafio lá no... No início do vídeo. E a AK é louca. A AK é louca, mas não é molinho. Não, meu irmão. Eita, porra. Quase derrubei meu string deck aqui, mano. Eu tô sem espaço na minha mesa, né, do setup. Eu preciso, inclusive, melhorar, tal. Vou ver se eu chamo um marceneiro. Eu queria fazer um negócio top, assim, sob medida, sabe? E... Meu string deck tá sem espaço. Então, sempre que eu vou gravar, fazer alguma coisa, eu boto o string deck no colo. E uso os botõezinhos dele aqui. Aí me ajuda pra caramba. Mas aí se eu mexo um pouquinho, ele cai no chão, né? Aí, ali eu me compliquei, mano. Desce, vai, amigão. Desce, eu sei que você quer descer, pegar esse loot aí. Vai. Só que pra mim é muito perigoso comprar essa treta no cara do carro, né? Se ele sair do carro, é nóis. Mas ele dentro do carro é muito perigoso, né? Ó, aquilo que eu tô falando, ó. Vamos lá. Deixa eu me preparar por aqui. Acho que ele não me viu, velho. Ah, sério que eu tô em zona de bomba? Ai, meu Deus. Tem outro airdrop lá. Mas esse airdrop tá muito perto. Opa, aquilo ali é um cara? Não, é medkit lá dentro da casa. É, eu tô me movimentando com cuidado pra isso a gente ficar... Ai, meu Deus. Esqueci das bombas. Me joguei no bombizone, assim, sem mais nem menos. Alô? Como eu estive essa? Ah, nível 3. Caraca, que bonita que ela tá ali na mesa, né? Beleza. Tem cara pra cacete aqui do meu lado. Tava todo mundo circulando airdrop, tá ligado? Cacete aqui do meu lado. Nossa, toma esse snipado, amigão. Tomando tiro e eu não faço ideia da onde. Isso é desesperador. Achei. Garoto. A briga tá franquíssima, velho. Essa é a verdade, tá ligado? Não tô rodando medkit porque eu tenho cogumelos, então eu tô tranquilo. Vou pegar mais munição de AWM. Mais extensores de cartucho. Não cabe mais medkit. Beleza, eu tô com 7 também, né? Nem preciso de mais medkits no momento. Mano, então. Só que agora a zona segura vai diminuir e eu estou fora dela. Isso aí virou um problema pra mim agora. Porque eu vou ter que me jogar pra cima dessa colina, da qual eu não tenho visão. Beleza, tá molhando na AWM, tiozão. Tá molhando na AWM. É o que importa. É isso, mano. Vem que a teta é de longe, puxa a AWM e finaliza os caras dois palitos, velho. Perguntou aquele colete de merda desde o começo, tio. Essa é a trip só. Mas tudo bem, mano. Sem problema. Vambora. Vamos passando aqui por trás. A situação está complicadíssima. Lá embaixo, mano. Cara, são 6 pessoas vivas, velho. E não é um círculo grande, tá ligado? É por isso que a gente não tá encontrando muita gente. Por enquanto ele tá grande. Mas agora esse próximo já tá no tamanho realmente que... Eita porra, mano. Essas bombas são sempre um susto, né, velho? Olha, olha, olha. Se mexeu. Eu queria dar uma só na cabeça. E é só que ele tava de capa 3, né, mano? Todo esse esforço nem, na real, nem teria valido a pena. Apesar que eu teria salvo o colete dele, que é uma parada que no momento eu tô precisando, né? Apesar que o colete dele também era merda. Não tá tranca. Isso é. Vambora. Continuar circulando. Passar por aqui, virar a esquerda e tentar pegar ali... Incota, velho. São 5 vivos. O jogo tá embaçado, mano. A gente precisou ficar em movimento a partida inteira, tá ligado? Isso sempre dificulta um pouco aí. Apesar que a gente ficou em movimento a partida inteira porque eu fui burro, né? Porque eu passei por aqui. É que também, como é que eu ia saber, né, mano? Pra ficar parado no meio do mato, não tem condições. Beleza. Tem umas árvores aqui que são um cover decente. Cover em terreno e cover em árvores são sempre bem funcionais. Daqui de cima eu tenho a visão do vilarejo ali embaixo. Ele tá tranquilo, a praia tá limpa. Deixa eu ficar num ponto mais alto aqui. O ponto mais alto é aquilo. Eu chamo mais atenção, mas também eu tenho menos chance de ser pego de surpresa. E chamando atenção, se eu entrar na trocação com alguém, eu tenho a WM, né? Sim, chamando atenção e trocando com alguém que estava longe. Ai, ai, complica pra cacete. Porque fechou num lugar sem cover nenhum. Eu vou ser o primeiro a chegar e eu vou ter que matar os caras que forem chegando, velho. Aí o jogo aperta pra mim, aí o jogo aperta pra mim. Esse cara tá atracando... Opa, tem dois caras ali, ó. Booyah! Ah, garoto, errei o que sei. Mas ganhamos mais uma. Quer mais? Tem muito mais Free Fire aí no canal. Deixa o seu like, se inscreve pra muito mais conteúdo. Tamo junto, é nóis e... Tchau!